Das ruas pra escola, das escolas! Das ruas! A utopia do louco A utopia do louco é a versão mais próxima da perfeição E é por isso que o louco é o melhor usuário da imaginação Parece que o louco é capaz do concebível Porque procura o inimaginável E é por isso que o poeta é um louco O poeta busca o incompreensível como se fosse um maníaco Quando subo no palco me sinto um pastor Não de ovelhas, mas sim de leões livres Me sinto como se fosse um domador E vim aqui pra domar seus ouvidos Sabe, poeta é chamado de louco porque procura não ter sentido Mas está aí A arte não precisa ter sentido, mas precisa ser sentida Um verso bem escrito é como um lance de futebol Um momento que não se repete Um momento onde nem mesmo um artista sabe o que fez Quer saber o porquê eu chamo de utopia? É porque nos versos de uma poesia conceitos da perfeição não existem Mas tudo depende do que você mesmo faria Eu enxergo seu rosto em cada vitrine Em algum sentimento que não se define O orgulho de um homem é a prova de um crime sem perdão Às vezes eu paro e penso Se as vidas de certos artistas não fossem tão trágicas Ainda assim seriam suas obras tão mágicas O louco nasce com um dom único Seu maior feito é também o seu maior fardo Escolher fazer arte é como um tiro no pé Mas pra parar de fazê-la é só como um tiro no peito como Van Gogh Às vezes parece que o artista busca a morte Como se fosse sua única redenção cabível Parece que cada emoção afeta mais o artista Porque o artista é mais sensível Mas é essa sensibilidade que lhe concede intensidade Existem várias vezes em que é preciso ter mais agressividade Com o Mike Tyson e o Tupac É claro que se o Tupac não fosse tão intenso e agressivo Talvez hoje ainda estivesse vivo